Fala galera, estou aqui filmando mais um serviço concluído, entregue alguns dias atrás. Essa cama aqui, na verdade um sofá cama, vamos falar assim, alguma coisa aí do tipo. Um projeto do nosso amigo arquiteto Tiago Simão, com a minha cliente Júlia Lubanco. Eles sentaram junto aí, fizeram o projetinho. E ficou tão bacana, que eu acho que eu vou copiar até um para a minha casa. Mas eu vou estar demonstrando para vocês algumas particularidades desse serviço aqui. Ele é confeccionado em 100% MDF. Não me recordo a cor, mas é um MDF da Arauco. Lançamento 2018. E essa cama aqui, a gente confeccionou ela em 100% com acabamento em meia esquadria. Então eu vou estar demonstrando aqui para vocês. No canto, nós fizemos aqui um baú. Fica bem legal. Aqui nós usamos dois pistões pneumáticos de 60 N, da Rafel. Essa cama foi para um colchão de 1,38m por 2,88m. Com acabamento dos quatro lados, tá? Então independente da cama onde ficar, os quatro lados são vistos. E para concluir aqui o projeto do nosso amigo Tiago, nós temos esse painel aqui. Mais para um efeito decorativo. Confeccionado no mesmo padrão de MDF com acabamento de meia esquadria. É isso aí. Então aqui eu vou encerrar. Então para finalizar o vídeo, deixa o like aí, compartilha. O pessoal precisar de orçamento, marceneiro já 12 anos. Trabalho mais em cerquilho. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo aí. Tá bom, galera? Forte abraço para todo mundo. Continue acompanhando o canal aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.